Eu sou o mensageiro, de Deus o piador Eu sou o mensageiro, de Deus o piador E vou ensinando a viver no seu temor A viver no seu temor Onde for preciso, meu Jesus me enviar É Jesus me enviar Muito, muito gozo, muitas almas saciar Muitas almas saciar Alegre e bom seguido sempre ao lado de Jesus Com a santa amorosa espalhando a sua luz Cantando o bom seguido este caminho do Senhor Com anjos ao meu lado anunciando o seu amor Que felicidade eu sinto no meu coração Por saber que sou de Deus já é pra mim um galardão Nas mãos da Santa Rosa com todo o meu amor Vou sempre me entregar ajudando com fervor Nesta Santa Igreja apostólica fiel E nesta terra é o caminho do céu O bem de fazer para sempre batalhar E com belas vitórias a Deus vai glorificar Nas mãos da Santa Rosa com o meu amor Nesta linda jornada muitas almas ganharei Com a alção celeste incansável eu serei Trabalhando com coragem e com dedicação E com dedicação, no maravilhoso dia ganharei meu galardão Ganharei meu galardão, alegre e bom seguido sempre ao lado de Jesus Com a santa borrosa espalhando a sua luz Cantando bom seguido este caminho do Senhor Até chegaram todo E com dedicação, no maravilhoso dia ganharei meu galardão Amém